Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou fazer batata doce na air fryer. Essa batata fica deliciosa e muito saudável. E é facinho de fazer. Aqui eu peguei uma batata doce bem grande, eu já lavei muito bem e vou deixar com a casca. Aqui eu só tirei algumas imperfeições que tinha aqui na casca, mas assim ó, no restante eu gosto de deixá-la com a casca. Então assim gente, aqui eu vou fatiar essa batata doce, assim ó, em fatias de mais ou menos, ó, vou mostrar pra vocês aqui a espessura. Assim ó, nem muito fina e nem grossa, porque ela não é pra ficar chips, né? É pra ficar uma batata doce comum mesmo, porque a chips teria que ser bem mais fininha. Mas é assim ó, desta forma. Vou terminar de fatiar aqui toda a batata. Após fatiar toda a batata, vamos temperar. Eu gosto de colocar um pouquinho de sal, não muito. Vou colocar uma colher de café de páprica doce. Um pouquinho mais. Gosto também de colocar lemon pepper, vou colocar uma colher de café bem cheia. E um pouco de azeite, não precisa ser muito. Pra essa batata grandona aqui, mais ou menos uma colher de sopa. Agora é só misturar muito bem. Enquanto isso, eu já vou colocar air fryer pré-aquecer a 200 graus por 4 minutos. Agora, pessoal, é super simples. É só organizar as batatas aqui no cesto. Eu vou colocá-las mais ou menos na diagonal, eu já mostro pra vocês. Olha, gente, tô colocando desta forma. Terminei de organizar tudo aqui no cesto. Agora, eu vou levar aqui pra air fryer. Vou programar a 200 graus por 15 minutos inicialmente. Depois desse tempo, eu abro aqui o cesto. Se precisar, eu dou uma viradinha nas batatas e deixo mais uns 5 ou 10 minutos. E depois de 15 minutos, as batatas estão assim, ó. Já estão bem bonitas, bem douradinhas em cima. Agora, eu só vou dar uma virada nelas. Pra que elas assem um pouquinho, dourem do outro lado. Agora, pessoal, eu vou voltar com essas batatas aqui novamente. E vou programar a 200 graus por mais 10 minutinhos. Mas eu vou dar aquela espiadinha na metade do tempo. Se eu achar que elas já estão prontas, aí eu tiro antes. Gente, tá pronta. Olha só que linda. Essa batata, gente, fica incrível. Vocês precisam fazer aí. Além de muito gostosa, ela fica super saudável. Eu acabei deixando, gente, 27 minutos, tá? A 200 graus. Mas se você quiser tirar com uns 25 minutos também, ela já está super assadinha, deliciosa. Vou pegar uma aqui e vou mostrar por dentro como ela fica. Aí, tá bem quente. Mas olha só, ela fica super macia por dentro e com essa cor maravilhosa por fora. E um sabor delicioso. Essa daqui ficou bem temperadinha. E é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês façam aí essa batata na casa de vocês. Espero que tenham gostado. Se gostou, já compartilhe esse vídeo aí com todos os seus amigos. Deixe seu like, se inscrevam no canal. E ative também o sininho pra receber todas as notificações. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.